Se você quer melhorar a organização financeira da sua empresa ou orientar melhor o seu cliente, hoje o episódio do Fecha Conta vai tratar sobre esse assunto. Eu sou o Anderson Souza, estou aqui para compartilhar aqui muito conteúdo com vocês e receber o nosso convidado. E eu sou Isabela Miranda, jornalista do Portal Conta Água e estou representando vocês do portal de um fórum com as perguntas que mandaram. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o nosso super convidado, Eliandro Prado. Arroba Eliandro.prado, isso aqui é um... Meu Deus do céu, muito Prado. Contador, consultor de negócios, empresário, já ajudou mais de 4 mil alunos a ter um negócio de BPO financeiro e é também CEO da primeira escola de BPO financeiro do país. Eliandro, muito bem-vindo ao Fecha Conta. Maravilha, muito bom. Fala, comandantes. Uma honra estar com vocês aqui hoje, bater esse papo aí sobre gestão financeira, BPO financeiro. Uma satisfação estar com vocês aqui. Muito bom. Esse assunto, ele é muito falado na área contábil, porque existe uma certa resistência dos empresários, principalmente dos pequenos, em relação a como se organizar a parte financeira. E isso, a gente brinca que... Brinca não, fala a verdade de que, sem isso, o contador não vai conseguir evoluir, né? Sem a gente conseguir ter uma organização financeira, integração de qualidade, etc. Então, só que tem essa barreira de como que eu consigo organizar o financeiro da empresa, isso falando para os empresários que estão nos assistindo, e para o contador, como é que eu posso ajudar os empresários a se organizarem, né? Nesse sentido. Legal. A gente vê que hoje, são três grandes problemas que as empresas estão muito relacionadas, né? Então, a questão tributária é uma delas, é um grande fator hoje de impacto. A questão financeira e a qualificação de mão de obra. E as duas, a qualificação de mão de obra e a questão financeira, está muito relacionada ao mesmo problema, porque encontrar alguém que domine financeiro para conseguir realmente estruturar isso dentro do negócio não é uma tarefa muito fácil. E levar isso para a responsabilidade do empresário acaba se tornando uma responsabilidade mais difícil ainda, porque o cara tem que cuidar do marketing, da gestão, né? Eu sempre digo que o empresário, ele... São duas ações. Ele precisa vender e entregar. Pô, e ainda tem que cuidar da gestão financeira, ainda tem que cuidar de toda a estrutura do negócio, e ainda, pô, vender, entregar, é tudo uma tarefa muito complexa. E aí, isso acaba, né, criando uma situação muito difícil por parte do empresário. O contador, de um lado, precisando das informações, o cara precisa da matéria-prima para fazer o seu trabalho, e do outro lado, o empresário com o desafio de ter que organizar a casa. O dinheiro que antes, na época do meu avô, ficava contando a cédula, né, porque era tudo papel, a coisa, se tornou digital, mais complexo ainda de controlar. Hoje, você tem várias operações acontecendo, cada dia que passa é um banco novo, é uma nova forma de recebimento, ou seja, não é fácil você controlar tudo isso. E aí, para o empresário ter que realmente estruturar isso, e o contador do outro lado precisando, a gente tem aí uma grande... São dois lados, né? Você tem aí uma falta de uma ponte, né? Uma falta de uma conexão. O empresário precisa, fatores de compliance, questões financeiras, a questão da contabilidade, propriamente dito, e do outro lado, o empresário que precisa de informação para conseguir realmente tomar uma boa decisão. Então, a gente tem aí uma missão que é criar essa ponte, mas que ela vem acontecendo cada vez mais. Eu acho que a tecnologia, ela vem ajudando muito. O empresário, ele já não é mais tão amador como ele era. Então, a gente via muito empresário começando por oportunidade. As pessoas estão indo mais para o lado da necessidade, ou melhor, pela necessidade. Muitos hoje já estão indo pela oportunidade de negócio, então se preparam mais. E aí, com isso, eu acho que esse preparar mais cabe uma missão ao contador, que é a missão de se tornar um educador também, né? De ajudar o cliente dele a estruturar melhor o seu negócio. A gente está numa mudança, né? Numa mudança de paradigma, de mercado, de tudo, realmente que está fazendo a coisa acontecer de uma forma diferente. Gente, aí você, falando em missão, você sabe que você tem uma missão aqui muito importante hoje no final. Opa! Dessa rodada aqui. Opa! Vai rolar um desafio aqui. Vou pensar positivo que o Eliandro é um cara inteligente, né? Muitos anos do mercado, ele vai saber adivinhar. Um grande amigo meu, ele tem que lembrar disso também. Olá! É! Vai ficar meu pro seu lado. Então, a gente vai ter um problema depois. Então, no desafio aqui, eu espero que você colabore comigo, tá, Eliandro? Aí! Eliandro, quando a gente fala de BPO, BPO não, né? De gestão financeira em si, que depois a gente pode tratar um pouquinho mais de BPO, a gente fala de gestão financeira em si, e você contando esse primeiro relato, aí já vem alguns problemas, né? Por exemplo, o cara que tem que fazer, ele não sabe fazer. Exato. Ele não tem condição nenhuma. Talvez o cara, muitas vezes, ele abriu uma empresa porque ele era um bom vendedor de uma determinada peça. Isso. Então, agora eu vou abrir o meu negócio. E aí, ele traz junto, nessa bagagem, ações que ele também precisa aprender, mas que muitas vezes ele não quer passar por esse percurso, né? Esse, pra mim, é um dos erros. E o que mais você vê como erro nessa gestão do empresário? É, você tocou um ponto que é assim, ó, educação financeira é uma coisa que a gente não aprende nem na escola, né? A gente, desde menino lá, a gente não tem isso. Aí o cara, ele vai pra um ensino médio lá, ele não aprende nada de educação financeira, gestão financeira. Aí esse cara, ele foi pra faculdade, ou seja, ele é um dentista, ele é um médico, ele é um profissional de várias áreas, e esse cara não vê nada de educação financeira. Ele se forma um profissional, abre o seu consultório, o seu escritório, o seu negócio, e, cara, esse cara não sabe lidar com as finanças, muitas vezes, nem pessoais. É muito comum você ver, por exemplo, um cara que ganha lá um médico, um profissional, o cara ganha 50, 60 mil reais, e estão cortando a luz da casa do cara, porque ele não tem realmente, não é falta de dinheiro, é falta de gestão no dinheiro. Aí você pensa, aí esse cara foi lá e resolveu abrir uma PJ, uma empresa, porque tributariamente é mais interessante pra ele. Agora pensa, você gerir as finanças pessoais e mais as finanças da empresa. Então isso realmente é um grande desafio. Que é aí que entra essa situação, né? Se eu for cuidar de tudo, eu acabo não cuidando de nada. Por isso que entra o fator terceirização como uma das grandes oportunidades hoje. Porque o cara, ele tem a oportunidade de passar alguém e fazer. A oportunidade do contador, de também, de repente, auxiliar mais isso. Foi daí que se conecta muito eu, porque eu via isso, eu falei, cara, eu tenho uma grande oportunidade de ajudar esse empresário. Eu tô vendo que hoje, como contador, me falta um pedaço, falta o elo dessa ponte, senão eu não consigo trabalhar. E foi daí que eu comecei a perceber mais e entender que ele precisava dessa ajuda, mais do que sua parte contábil, mas também desse suporte ali de estruturar a sua gestão mesmo. Porque é uma tarefa que, assim, ah, legal, dá pra estudar? Dá pra fazer? É importante a gente conhecer? É importante separar PJ de PF? Separar os bolsos? Tem uma gestão? Sem dúvida. É um processo educacional. Isso, eu acredito, que começa na base. A gente já vê cada vez mais se falando mais sobre isso. Cada vez mais que a gente vê se falando mais sobre isso, as pessoas, elas tendem a estudar, conhecer, a ter um nível de consciência mais elevado. Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é colocar a mão na massa. Outra coisa é você fazer, e fazer financeiro é uma rotina. Eu digo que é a mesma coisa do cara que fala assim, cara, eu quero emagrecer. Então eu quero ter uma boa forma e tal, inclusive agora eu tô nessa pegada, né? Porque é uma parada meio... Detesto. Eu vejo esse cara falando que detesto pra academia, eu também sou desse time. Detesto, mas vou, né? Diferente de uns que dizem que gostam e não vão nunca. Ah lá, ah lá. Eu também detesto, mas cara, tem que ir. Você tá pensando no futuro. Quem inveja faz, né? Aí, você tá pensando no futuro, você quer ter uma qualidade de vida melhor, ou seja, você quer ter uma saúde melhor. Do mesmo ponto, você quer ter uma saúde financeira melhor. Você quer ter uma reserva financeira, você quer viajar, você quer conquistar teus sonhos e objetivos. A empresa nada mais é do que o caminho, o meio de fazer isso acontecer. Então, olhar pra empresa como um investimento é o primeiro caminho que o cara vai ter. E aí, dentro disso, cara, eu preciso estabelecer uma rotina. Ou seja, não é uma coisa que você vai fazer de vez em quando, uma coisa que uma vez por semana você vai reunir meia dúzia de extrato e vai lançar. É todo dia. Então, quer dizer, é um processo que depende de uma mudança de postura, que depende de uma mentalidade realmente pra fazer isso. Por isso que, muitas vezes, simplesmente colocar na mão do empresário e achar que ele vai fazer, acaba realmente criando as barreiras, porque nem todo mundo gosta disso e tudo bem. O cara estudou pra ser médico, ele estudou pra abrir um negócio, ele é um bom vendedor. Cara, voa no que você faz. E, pô, vai ter gente que vai gostar de fazer isso, né? Tem gente que gosta de tributar, tem gente que gosta de contabilidade, né? E, Leandro, você tem muita gente que pensa, olha pelas partes tributárias financeiras das empresas, dos médicos, e fala, não é pra mim, não gosto disso, é tudo muito difícil. Você acha que o papel do computador também é ajudar a simplificar isso pro cliente? Sem dúvida. Porque você traz essa proximidade e traz a consultoria também, né? Exatamente. Também tem uma visão de que, se eu não consigo, quer dizer que eu fracassei. E não é bem assim, né? Se eu não consigo criar uma financeira, eu fracassei. Não é bem assim. Porque é isso, eu não obrigado a se especializar em tudo, né? Não é a tua expertise, não é o teu negócio chave, né? Agora, pro contador, cara, a gente tá vendo, né? A gente vê o efeito, eu sempre digo isso. Eu comecei a entender porque eu ia pra faculdade, eu ia pras rodinhas de conselho, e eu vi os caras falando, cara, o cara não me manda documento. A contabilidade, pô, é puramente fiscal. Empresa do Simples nem precisa contabilidade. Ouvia isso, né? Cara, mas não é possível um negócio desse, né? E mudou essa lei? Precisa agora? Pois é, acho que mudou a lei, né? O que que acontece, né? E aí, eu falei, cara, e aí eu olhava pra realidade, o cliente realmente com as dificuldades, você escuta os dois lados. E aí que eu comecei a me atentar, que eu falei, pô, existe aí uma oportunidade. A oportunidade, então, de eu realmente ajudar. Porque esse cara tá do outro lado, ele precisa vender, precisa entregar, fazer um negócio. Eu, enquanto contador, preciso dessa matéria-prima. A informação pro empresário é muito importante. Existe um processar isso aí que tá complexo. Pô, eu acho que eu posso ajudar nisso. E foi daí que eu comecei a colocar a mão na massa, sem saber o que eu estava de verdade fazendo. Porque eu comecei na contabilidade sem nunca ter trabalhado no escritório de contabilidade antes. Então, eu fui vendo as necessidades e as dificuldades do cliente e tal. E eu fui, de alguma forma, servindo o empresário ali, ajudando. E fui percebendo que aquilo realmente tinha um impacto muito positivo. Então, esse elo, essa ajuda, acho que o contador tem uma missão aí que ele pode resolver muito, pode ajudar muito o empresário. Mas há uma confusão aí também, né, Leandro, por parte do empresário. Porque ele entende, ele não consegue separar, assim, na cabeça dele, o que é financeiro e o que é contabilidade. Como você falou muito bem no início, que é um insumo ali pra contabilidade poder fazer um trabalho. E eu espero que esse meu cliente não esteja, não vá assistir o programa, né, porque senão eu posso perdê-lo. Mas eu acho que eu tenho que citar aqui. Tem uma situação muito real que está acontecendo, né, e a gente está tentando mostrar pra ele que realmente, enquanto ele está tentando fazer algo que ele não sabe fazer, ele está deixando de fazer algo muito bom que ele sabe fazer. Isso. Só que o cara, ele só analisa, não, mas isso vai me gerar mais despesa. Isso é obrigação da contabilidade. Você tem que disponibilizar a sua equipe pra vir aqui e organizar a casa pra mim pra que você receba uma informação de qualidade. Isso deve ser muito comum também, lá, não sei, ou eu sou tão ruim assim que sou recebendo esse tipo de cliente. Mas essa é a visão do cara que ele não entende, que são dois negócios diferentes. Ok, eu vou contratar um auxiliar financeiro aí pra ficar inserindo a informação. Mas você treina ele porque eu já pago a contabilidade. São visões que ocorrem muito no dia a dia. Você sabe que eu já escutei muito isso, escuto muito isso. E talvez quem está assistindo vai escutar muito isso. Isso é uma das questões que, por a gente ter uma empresa contábil, é muito comum isso. Ah, isso vai beneficiar você. Ah, esse sistema aqui que você quer que eu coloque é porque vai ficar mais fácil pra você. Cara, é a forma de você vender. É a forma de você ancorar aquilo que você faz. Se você realmente mostra pro empresário que o beneficiário daquele processo é você, ele realmente vai colocar isso. Quando uma abordagem comercial você conecta a um objetivo, sonho, ao que o cara quer alcançar de fato, sai da jurídica, vai pra física, mostra o benefício que ele tem, que talvez só a questão tributária, ou só as questões de entrega ao fisco, à receita, não é o de fato que vai realmente transformar a jornada dele, que não, que a entrega dos números, das informações, de um bom planejamento financeiro, de trabalhar um orçamento financeiro, de ter metas do que você precisa alcançar, de ter um acompanhamento. Cara, você olhar pro teu financeiro e de repente saber que, poxa, semana que vem, o que eu tenho compromissado? O que eu já tenho pro mês que vem? O que eu preciso agora fazer pra alcançar esse objetivo? E aí voltar pro teu time de venda e falar, cara, nós temos que pagar aquilo lá de conta, irmão. Então nós temos que bater uma meta aí pra alcançar. Ter essas informações, acho que mostrar pro empresário quão isso é importante, eu acho que esse é o diferencial na hora de vender. E aí o cara já é ancora diferente. O beneficiário disso não é o contador. O beneficiário disso sou eu, vou fazer caixa, vou fazer dinheiro, vou ter resultado a partir disso. Mas é essa percepção. Quando o contador vende, pensando em contabilidade, vai acabar tendo essa confusão. E é por isso que é importante a gente separar a financeira de contabilidade. Porque a forma de vender financeiro é diferente da forma de vender a contabilidade. Já começa por aí. Sim. A forma de processar é diferente. O problema é que hoje tem muito colega contador que ele mesmo acaba confundindo o financeiro, fazer a gestão financeira com fazer a contabilidade. Eu fui, pra mim foi um aprendizado isso, porque eu misturei muito no início. E aí eu fui, cara, eu tenho que arrumar uma forma de separar isso. E foi dessa forma que eu comecei a encontrar maneiras de fazer com que o empresário entender isso, que é uma coisa e o que é outra. A gente vê escritório de contabilidade prestando serviço de BPO financeiro, que ele não faz o financeiro do próprio escritório. Tem muito contador que não fecha o seu balanço. Não tem balancete, não sabe os números. Não dá tempo, tem muitos clientes. Tem muitos clientes, não dá tempo. Mas, Leandro, sobre, assim, a gente sabe que pequenas empresas no Brasil é um problema a desorganização, porque o empresário começa sozinho, meio pessoa física, meio jurídica junto. Então, não tem essa separação muito clara. E aí, quando vê, a empresa já cresceu e aquela cultura já está disseminada e se mantém. Tanto que hoje a gente vê grandes empresas que a gente pega como cliente e tu entra lá, a marca é uma maravilha, parece que tudo funciona. Tu vai pra área financeira, é um desastre. E aí tu tem esse trabalho de conscientização do que o cliente pode enxergar do seu negócio através de uma organização financeira. Porque uma coisa é tu ter a contabilidade do teu negócio e outra coisa é tu ter, por exemplo, uma visão gerencial do teu negócio. Que é online, que é na hora. Eu quero pegar um negócio para o dia seguinte, um fluxo de caixa para a semana seguinte. Diferente da contabilidade que a gente registra e dá uma olhada para o passado para tentar projetar o futuro de alguma forma. Então, como é esse trabalho de conscientização? Porque eu vejo que existe uma frustração dos contadores nesse sentido de aí eu pego uma documentação, uma empresa desorganizada, eu digo para ele, cara, tu tem que fechar banco, cara, tu tem que separar PJ de IPF, mas acaba que o cliente não faz, eu continuo tendo um trabalho de inferno e a gente fica... Acho que a história da contabilidade sempre foi assim, ficar empurrando para o cliente, tu tem que te organizar, tu tem que te organizar, tu tem que te organizar. E aí entrou o BPO e tal para que o contador possa falar, não, eu te organizo, eu tenho um serviço que eu vou te ajudar a organizar, né? Mas independentemente disso, acho que passa por um processo de conscientização, eu queria entender contigo como é que funciona o teu processo, assim, como é que tu lida com esse tipo de cliente. Sim. Tem uma coisa no Brasil que é interessante, tem cara que todo dia ele levanta de manhã, ele faz assim, olha, molha a ponta do dedo e levanta para o alto e vê para onde o vento está soprando. Cara, ele toca o negócio dele desse jeito a vida inteira. e ele tem resultado... Feeling, feeling, puro feeling. Puro feeling, entendeu? E esse cara ganha muito dinheiro e ele não está nem... Não pode falar palavrão, né? Fica à vontade. Não está nem aí... Está em casa. Está nem aí, entendeu? Para cuidar de gestão financeira. E muito menos para a contabilidade. Para ele, cara, me entregue as guias, pago os impostos e é isso. E aí você vai falar com um cara desse, cara, sempre foi assim. Meu avô, meu pai, meu não sei o que, todo mundo fazia assim. Então, há uma questão cultural muito enraigada. E aí aquela coisa, isso é um processo mais difícil de você trabalhar, porque é um nível de consciência muito mais profundo. Porque ele tem resultado. E o cara tem resultado. Como é que você vai falar com esse cara, entendeu? Então, quer dizer, ele é um cara que sempre foi assim. É mais difícil de trabalhar, né? E a gente vai ter esses clientes na nossa base. O que eu conheço, o que eu percebo é o seguinte. Existe uma, como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide ali. Então, você tem um cara que tem essa, sempre foi assim. Agora, já tem um cara, principalmente a maioria dos brasileiros. É o cara igual eu. Eu saí da minha empresa, eu peguei o meu acerto, né? Peguei lá o que eu tinha de renda e falei, cara, eu preciso abrir um negócio. Só que assim, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu vou me ferrar. Eu vou voltar para o CLT. Ou eu vou, ou seja, o resultado, eu preciso fazer a coisa dar certo. Tem muita coisa envolvida. E a maioria dos brasileiros são essas. A maioria da realidade das pessoas são essas. Então, quando a gente conecta justamente a esse perfil, esse é o cara que está disposto a realmente mudar. É o cara que realmente vai seguir, vai fazer, precisa de orientação. Então, tu diz que tem que focar nessa persona. Foca nesse cara. Descobre quem é esse cara. Porque esse outro cara, que está tendo resultado, está tendo lucro, talvez em algum momento ele vai se preocupar com isso. Talvez a concorrência apertou. Principalmente quando você chega para esse cara e fala que o concorrente dele está fazendo, ele se preocupa. Ele, opa, mas o concorrente está fazendo algo diferente? Ele começa a agir. Ou porque ele vai vender o negócio? Ou porque ele vai vender o negócio. Por exemplo, teve um cliente recentemente que ele chegou, tá, agora eu quero vender, quero fazer uma sucessão. E aí foi passar lá por as regras de fazer um do inteligência, fazer todo um trabalho e o cara não foi aprovado. E ele perdeu um baita do negócio. Aí esse cara se acordou e falou, cara, perdi uma grana dessa, não consigo me livrar do negócio. Agora eu tenho que me regularizar. Questões tributárias. Então o cara, às vezes, quantas empresas no país hoje, dessas aí que o cara está todo lá, formoso, feliz com o seu financeiro, financeiro que ele não faz, mas que o contador não indica um lucro real para ele. Porque não tem condição de atender. Porque, cara, se eu colocar você no lucro real, amanhã você sai preso desse negócio aqui. Então, assim, eu nem vou indicar. Então, quanto que o contador fica quieto, mas ele sabe que esse cara precisa. Então, por exemplo, legal, amigo, a gente pode levar você o ano que vem para o lucro real, uma economia tributária. Quer pagar menos imposto? Quero. Então, bacana. Então, esse ano, a gente precisa começar a organizar teu financeiro. Vamos tratar a tua empresa do simples como se ela fosse uma empresa de lucro real. Vamos começar a fazer agora como se fosse uma empresa de lucro real. Entendeu? Mas esse é o ponto, Eliane. Eu falo isso, cara, em todos os treinamentos, toda palestra, live. Qual é a diferença? Por que não se faz contabilidade em empresa do simples nacional? Lucro real, presumido, ele é regime tributário. É a forma de você apurar o imposto. Exatamente. Mas a contabilidade em si não muda. Sim. Mas tem essa crença que ele diz, né? O cliente quando fala lucro real, ah, não, lucro real tem que ser certinho. Só tu não precisa ser certinho, né? No sentido de ter comprovação de notas, de organização e tal. Que é uma bobagem. Apesar de uma ser tributada pelo faturamento sobre o lucro. Obviamente que a tributação sobre o lucro tem uma investigação da Receita Federal muito mais intensiva, né? Mas a tua organização tem que vir de cultura. E eu vou te falar, é muito difícil virar uma empresa dessa que não tem essa cultura só por conta do lucro real. Sim. Diferente desse cara que tu disse que é mais consciente, né? E aí beleza. Então, independentemente da tributação, ele está correto. Exato. Eu até falo muito disso, que eu falo assim, cara, se você hoje não está pronto para atender uma empresa do lucro real, é sinal que você não está fazendo a contabilidade do Simples Nacional. Exato. É muito real isso, cara. Sim. Porque não deveria mudar, mas muda o jogo. Mas também a gente tem que ser sincero que a educação do empresário, na cabeça dele mesmo, já muda quando ele fala assim, agora você é um lucro real. Sim. E quando o cara está no Simples, ele também não é... Por mais que você fale, ele não absorve, né? Acho que ele tem quatro empresas no Simples, né? Pois é. Tem criança que acaba de nascer, já é empresária. Já é empresária. Criança é empresária. Acontece isso, Leandro? Acontece, né? Acontece. Mas, gente, esse assunto que a gente está falando aqui tem tudo a ver com a empresa parceira do programa do dia aqui, né? Então, deu um match. Deu um match com a Cora. Deu um match total. Cara, para ter organização e funcionar, vamos chamar o Cora, né? Boa. Então, seja muito bem-vindo, Tadeu, representando a Cora aqui, né? Tadeu, a gente está falando sobre assuntos de organização financeira e a gente sabe que um dos objetivos aí da Cora é auxiliar os pequenos e médios negócios, né? Como é que a Cora realiza isso na prática? Excelente pergunta, Lucas. Na verdade, a gente... Primeiro, a gente ajuda pequenos e médios empreendedores simplificando absurdamente o processo de abertura de conta, né? A gente sabe que, como vocês estavam comentando aqui, muitos empresários abrem a sua empresa ou começam o seu negócio, na verdade, e misturam a pessoa física com a pessoa jurídica. E muitas vezes, na hora de abrir a conta no banco, é um parto, né? Dias e dias, o cliente muitas vezes... O banco muitas vezes escolhe o cliente que vai abrir a conta ali e a Cora simplifica esse processo. 90% das empresas que abrem conta na Cora têm a sua conta aberta em até 3 horas, tá? Então, a gente ajuda com esse processo simplificando com tecnologia. Além disso, o aplicativo é muito simples de usar. Ele tem uma carinha, ele é muito intuitivo para quem, de fato, ali está no dia a dia e precisa fazer o básico, né? Não tem aquelas mil complexidades de se utilizar o aplicativo. Ele é bem simples e bem pensado para o pequeno e médio empresário que está ali no dia a dia. E acho que a terceira coisa que a gente ajuda, que é meio óbvio, mas tem que ser dito, é que a gente isenta as tarifas, né? De anuidade. Hoje tem ali, alguns bancos tinham que cobrar 9, 10 reais para receber um Pix, né? Na Cora, a gente não tem nenhuma tarifa, a não ser saque em Banco 24 horas, né? Mas para receber e para pagar usando o aplicativo ou a nossa solução em Cora Web, né? No desktop, o empresário não paga nada. Às vezes é uma boa economia, né? Chega a dar 2 mil reais no ano, 3 mil reais no ano. Quanto que tem pequenos e médios empresários que gastam dezenas de milhares de reais quando você coloca na conta ali o custo de boleto, né? É um grande diferencial, né? E vocês se tornaram especialistas nesse mercado de pequenos e médios empresas, né? A gente é focado em pequenos e médios empresários, a gente não atende pessoa física, uma escolha muito interessante na abertura do banco de, pô, peraí, tem muito banco que atende pessoa física e a pessoa jurídica é um puxadinho ali, né? O PJ é um puxadinho, o PME, então, é... Enfim, está ali jogado. A gente, desde o início, nasceu para ajudar o PME, né? E a gente está focado nessa missão. Então, bacana. E quais são as inovações, assim, além dessas que você já citou, que vocês estão trazendo, assim, diferente de outros bancos digitais, né? O que o banco digital da Quora está fazendo de diferente hoje para pequenos e médios? Legal. Acho que tem muita coisa... Bom, colocar um banco de pé não é trivial, né, Lucas? A gente tem quatro anos, então tem muita coisa que a gente sabe que a gente ainda precisa fazer. Então, acho que a gente tem consciência disso quando a gente pensa em crédito, né? Ampliar portfólio de produto, né? Então, a gente tem clareza de, primeiro assim, continuar evoluindo o básico, que não é trivial, mas a gente tem tido uma atenção muito especial para a relação do PME com o contador, em simplificar essa relação, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que tanto o PME quanto o contador com seu acesso secundário conseguem fazer, que é para exportar o extrato automaticamente. Devem... Eu não sei se tem esse problema, né? Não sei se 99% dos contadores têm esse problema, mas é de receber o extrato todo mês ali em diferentes formatos, PDF, FX, CSV. E a gente simplifica isso. Então, com três cliques, você consegue... O próprio PME consegue fazer isso, que é programar para o contador não ficar ligando todo mês. Vai lá e coloca rapidinho. Pô, quero exportar isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para essas pessoas já nesses formatos, né? Isso é um ganho de tempo absurdo, tanto para o pequeno e médio empresário, como também elimina uma fricção para o empresário contábil, né? E simplifica a vida. Então, esse é um exemplo, né? De uma inovação que a gente, inclusive, fez a partir dos feedbacks de vocês, né? Parceiros que estão ali junto com a gente, ajudando a gente a evoluir o produto. E tem a ver com a nossa missão, né? Quando eu vi essa pergunta, eu falei, cara, por que nunca nenhum banco fez isso, né? É tão óbvio... Porque não é foco, né? É porque não é foco. E aí, quando você coloca como missão, de fato, servir o pequeno e médio empresário e fazer isso ouvindo contadores e PMEs, entendendo as suas fricções, aí fica mais fácil de você priorizar isso, né? Dentro do produto, né? E fica muito feliz. Ô, Tadeu, e a gente citou aqui, né? No nosso bate-papo aqui com o grande mestre, Eliandro, que uma das dificuldades de contadores e até passar essa informação para o empresário é ele não entender que aquilo gera algum tipo de valor para ele. E quando só gera para o contador e o empresário não comprar aquela solução. Quando ele comprar, comprar a ideia, né? Daquela solução. Como que a Cora trabalha nesse sentido? Que tipos de benefícios que a empresa vai ter tendo a Cora? É claro que você já falou de alguns, né? Mas o que mais ele pode ter nessa questão de organização? Perfeito. A gente tem algumas... Enfim, e também ouvindo muito o cliente, a gente fez algumas coisas que são relativamente simples, mas fazem toda a diferença para o pequeno e médio empresário, né? Coisa que talvez ele até esperaria de um sistema de gestão, mas a gente está fazendo isso para um banco, por exemplo. O que o pequeno e médio empresário precisa? Ele precisa pagar e receber. É isso que ele precisa. Ele está começando um negócio dele, ele precisa pagar e receber. Se ele conseguir fazer isso já desde o início numa conta PJ, né? Separando pessoa física e pessoa jurídica, maravilhoso. A Cora já vem para ajudar aqui. E quando ele vai recobrar, ele precisa fazer isso de uma forma simples, né? Muitas vezes ele começa se enrolando ali no boleto, né? As plataformas não são simples para fazer isso. Boleto, Pix. A gente tem hoje um jeito de emitir o que a gente chama de Bolix, que é o boleto JacoPix, né? Já vem com o QR Code. Muito interessante. E, de fato, o Bolix já consegue configurar isso no próprio aplicativo, sem custo. Ou seja, ele não precisa contratar uma plataforma para isso. Ele consegue fazer isso no próprio banco, que é a fonte da verdade ali, onde acontece a transação, onde ela é originada. E ele consegue configurar a recorrência, o que já é maravilhoso. Então, ele coloca lá toda a informação, naquela cobrança, vai cobrar juros, não vai? Qual a condição de cobrança de juros? Qual a recorrência? E mais do que isso, ele já consegue configurar uma régua de cobrança. Então, ele fala, pô, quero que você cobre aqui, cobre com essa frequência, me avise quando for pago, boleto. Parece simples, né? Mas quantos PMEs não têm acesso a isso no começo do seu negócio? Ou vai se preocupar com isso lá na frente? Então, a gente ajuda aqui resolvendo cobrança, diminuindo na de implência e de graça, né? Porque a gente não cobra, de fato, essa ferramenta. Então, esse é um exemplo. E só um parêntese aqui, né? A gente está falando muito de PME, PME. Hoje, a gente tem, como eu falei no começo, a gente não seleciona cliente, né? A gente tem metade da nossa base, que são MEIs, né? E a gente vê o MEI, assim, a gente tem gente para resolver o problema do empresário, né? Não do empresário EPP, né? Então, ele está trabalhando de regime tributário, né? O empresário, e muitas vezes o empresário, ele começa como MEI, mas ele cresce o seu negócio, né? Sim. Então, é uma aposta, né? Exatamente. Então, a gente aqui entende que, por exemplo, esse tipo de ferramenta ajuda muito o pequeno que está começando, né? E depois, se ele crescer, ele pode sair do banco, ele precisa estar mais complexo a cobrança dele, tudo bem, faz sentido o RP. Mas a gente simplifica demais a jornada de pequenos e médios negócios, como dessa forma, né? Ajudando na cobrança, por exemplo. E, Tadeu, como é que funciona o Cora Aliados que vocês têm? Ah, legal. O Cora Aliados é o nosso programa de relacionamento e parceria com contadores, BPO e consultores, né? Então, a gente lá na largada, quando começou a Cora, a cabeça dos fundadores, da diretoria, sempre foi, olha, a gente sabe que, quando a gente pensa em PME, um parceiro-chave nessa jornada é o contador, né? Ou é o expert, né? O BPO, o consultor. E a gente vem, há pouco mais de dois anos, desenvolvendo um programa de relacionamento em que a gente, primeiro, né? Os contadores ajudam a gente a indicar a Cora, a gente tem um desafio de ser conhecido, a gente sabe disso, né? E vocês, acho que têm sido muito parceiros de ajudar a levar a Cora Brasil afora, sair um pouco dos grandes centros. E tem um segundo desafio, que é a gente criar um produto a partir do feedback de contadores, né? Então, o programa de relacionamento é isso. A gente está, obviamente, a gente está em constante evolução, mas ele nasce para ajudar, ajudar a conectar a Cora com contadores e ajudar, através dos contadores, a Cora chegar cada vez mais longe aí nesse Brasilzão. E, óbvio, melhorar o produto através também do feedback de vocês, né? A gente sabe que a gente tem muito para evoluir, para aprender com vocês, né? Perfeito. Muito obrigado, Tadeu, pela tua participação aqui, que deu match nesse programa mais uma vez aí, né? Sensacional. Eleandro, ainda sobre organização financeira, como é que a gente pode abordar o cliente, conscientizar o cliente em relação à melhoria contínua dele, né? Como é que você vê isso hoje, assim, na prática? Tu chega, o que é a primeira coisa que tu mostra para o cliente? Se isso aqui tu fizer, tu vai ter tal resultado. Como é que tu aborda isso? Sim. Acho que a principal questão é o empresário entender que aquilo que ele vai fazer, o resultado que ele vai aplicar, está conectado a ele ter mais resultado ou menos resultado no negócio. É lucro. O empresário abre um negócio para ter lucro. Quando você consegue ancorar o que você vai entregar para ele ao lucro, a ele ter mais lucro, isso é o primeiro ponto. Isso já facilita. E tem empresário que acha que o lucro é o caixa, né? É, o cara acha que é o faturamento. É, faturamento. Ele acha que quanto mais ele fatura, mais ele está ganhando dinheiro. Tem uma pesquisa no Paraná, que foi feita com os empresários, 70% deles responderam que o que eles controlam hoje é o faturamento. Ou seja, para ele faturar mais é sinônimo de estar ganhando mais dinheiro, de repente. E ao contrário, muitas vezes, né? Às vezes o ato de você crescer, de você deixar a máquina mais pesada, a estrutura maior, te toma mais resultado do negócio. Por isso que tem que controlar. O outro ponto é precificação. Muitos empresários não conseguem precificar. E aí, na hora de você montar o teu preço, não basta somente aplicar um percentual sobre o produto que você comprou. Cara, você tem que entender da tua estrutura de custo. Você tem que saber quanto que você pagou pela mercadoria, você tem que saber que tem carga tributária, você sabe que tem que ter de falso, você sabe que tem que ter todas as despesas da tua operação. Tudo isso tem que compor. E hoje, como a competitividade é muito alta, né? Principalmente hoje, muita gente vendendo na internet, então a competição é alta. Cara, se você não tiver um preço alinhado, diferenciado, você leva o teu negócio para o buraco muito rápido. É, e voltamos na ideia da educação. Porque muitos empresários ficam pensando naquela conta pessoal que ele tem que pagar naquele dia e ele precisa faturar. Então, eu tenho a escola do filho, eu tenho o cartão de crédito para pagar, que aí é a mistura toda que a gente bateu um papo aqui. Mas, Eliandro, vamos lá, cara. Um assunto bem polêmico aí, né? PIX. Porque parece que o PIX agora não é mais fiscalizado. Todo mundo pode receber com PIX. Maravilha. E a Receita Federal vem tratando com muito cuidado, vem orientando muito sobre esse assunto. O que você nos tem a falar sobre o PIX, cara? Pois é. Isso veio para facilitar, o fato é que é muito mais fácil mesmo. Hoje, até o Tadeu estava comentando sobre o boleto vinculado com a função do PIX para facilitar o pagamento. Qualquer um transaciona hoje com maior facilidade. Ganhou, realmente, o coração do brasileiro. está muito mais prático de você receber e pagar. No entanto, aquela história. Cara, será que a Receita vai querer olhar isso? Será que isso é interessante? Estava realmente esse dilema, porque dos cartões é algo que já começou, né? Já tem Estado fiscalizando, utilizando as informações. Até porque vai lá para a DIRF e tal. Mas aí, recentemente, a Receita surpreendeu, né? Dizendo, olha, você é empresário que está movimentando, ou melhor, que já movimentou, a gente está de olho nas suas informações do PIX. Já aconteceu, né? Já aconteceu, né? Já aconteceu. Já tem empresa sendo fiscalizada em razão disso. Porque é isso, aqui tem uma coisa assim, por exemplo, já teve caso de empresário falar assim, ah, mas fazer o financeiro agora, você vai colocar um sistema? Mas, e aí, será que a Receita vai ficar de olho só porque o fato de você estar colocando um sistema ou estar fazendo a coisa organizada? A Receita já está de olho em tudo. Toda a movimentação bancária que você tem, todas as transações financeiras, quer dizer, você já está no Big Brother, você já faz parte desse movimento aí da situação, a Receita ela se atualizou em função disso. Então, achar que de repente não vai acontecer, pelo contrário. Por isso que é a questão, às vezes você está formando um grande passivo, o fato de você estar procrastinando arrumar isso, organizar, ver qual é a carga tributária que vai incidir nisso, precificar o teu produto da forma correta, ter um com uma gestão financeira é uma procrastinação, que daqui a pouco na hora que você for fiscalizado recebe aí uma baita de uma autuação, recebe uma baita de uma multa, de uma coisa que já aconteceu. Então, quer dizer, eu acho que a melhor coisa é organizar. E é isso, os empresários que achavam que de repente isso não ia acontecer, pelo contrário, já estão sendo surpreendidos com a informação de que a Receita Federal está de olho aí nas transações com o Pix. E que para quem não sabe, o Pix é a forma de pagamento mais utilizada no Brasil, viu gente? E Eliana, tem uma pergunta, você está falando como facilitar a vida do pequeno empresário e como o BPO funciona? Legal. Então, BPO, palavrinha em inglês. Adoro, adoro o termo em inglês. Fica mais bonito, o pessoal fica tipo, nossa, BPO. É, então, mas assim, a terceirização do financeiro, você hoje fazer aquela função que o empresário faria ou que ele contrataria alguém para fazer, você traz de repente essa possibilidade de você fazer isso. Seja você contador, e aí vendo isso como um negócio, você pode ter um negócio para fazer isso ou como tem hoje muitos colegas, a gente tem lá mais de 4 mil alunos, grande parte dessas pessoas não são contadoras, são pessoas de outras áreas ou que já atuam no financeiro ou que estão aprendendo sobre isso e hoje tem a possibilidade de terceirizar o financeiro das empresas. Fazendo o quê? Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, emissão de notas, emissões de boletos. Já trabalhando, eu sempre digo que o BPO, as pessoas acham que o BPO financeiro termina na entrega de um relatório, pelo contrário, ele começa ali, porque é interpretar as informações para o empresário, dizer como está o resultado do seu negócio, mostrar para ele o que vai acontecer. O pilar do BPO é clareza e previsibilidade, é clareza das informações da minha empresa e previsibilidade do que vai acontecer. É aquela história, grande parte dos empresários hoje o cara dorme, chega domingo, domingo à noite, é tenebroso para o empresário, sabe? Eu sei que eu passo por isso, já passei por isso muitas vezes, tem histórico dos meus pais que faliram, empresa lá atrás, passei por tudo isso. Cara, você dormia assim, você ouvia aquela moça, aquele cara do Fantástico que te dá uma boa noite, aquilo te dá um desespero, sabe? Começa a te dar uma angústia, uma tristeza, por quê? Porque o cara sabe que vai chegar segunda-feira, ele vai pegar aquela postinha, sabe aquela sanfonadinha, sabe? Que está cheio de boletinhos ali. Por dia? Por dia. Ele vai ter que pegar aquilo na segunda-feira e vai ter que somar aquilo e descobrir que muitas vezes ele não tem, aí ele abre a conta corrente e o cara não tem grana para conseguir arcar seus compromissos. Então, isso bate um desespero. Qual que é o melhor cenário? Cara, uma semana antes, na quinta, na sexta, já saber o que vai acontecer na semana seguinte, já ver que, de repente, você não vai ter dinheiro para pagar lá o teu fornecedor na quinta-feira que vem, e qual que é a alternativa? E qual é a alternativa do brasileiro que não faz isso? É ligar para o banco e pedir dinheiro, é emprestar, é cair no cheque especial. Mas o cara que faz com antecedência, cara, uma semana antes você dá para ligar para o teu fornecedor e falar, amigo, não vou conseguir te pagar, cara, precisamos prorrogar, ver o título, ou ver um cliente teu que está atrasado, ligar para esse cara e tentar negociar, receber essa grana. Dá mais tempo de tomar uma ação. Então, essa tranquilidade, acho que o BPO financeiro está muito ligado a isso, ele vende essa tranquilidade, essa previsibilidade do cara conseguir dormir mais tranquilo a noite, sabe? E você vê isso como uma oportunidade de negócio para os contadores? Gigantesca. Tem até uma frase famosa que você fala, né? Eu falei uma frase no portal Contabis que deu o que falar. Uma entrevista que deu o que falar. Você é polêmico, eu não sabia desse celular. O nosso Instagram bombou, gente, acompanha a gente, viu? Só tem uma polêmica lá falando que o contador está dormindo em cima de um colchão de dinheiro. e aí o cara, pô, mas eu estou nessa vida, nessa coisa, cadê esse dinheiro que eu não estou? Cara, você está dormindo em cima de um colchão de dinheiro. Porque é uma grande oportunidade. Você tem hoje 100 clientes, todos vão ter o mesmo problema, que é não ter clareza, não ter gestão financeira, não ter os números, não ter as informações. Todos. E esse cara, possivelmente, precisa emitir uma nota, fazer um boleto, precisa organizar a cobrança da sua empresa. Quer dizer, todo empresário precisa disso. e por que não fazer isso? E por que não agregar mais isso naquilo que você está fazendo? E o mais interessante, infelizmente, a contabilidade, a gente vê cada vez mais os preços caindo. Eu cheguei em uma fase da contabilidade onde, quando eu cheguei, tinha contabilidade a R$ 49,90, para as pequenininhas. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Meu projeto já faliu. Já era. Como é que eu vou competir? Estou falido. E quando você vai para o financeiro, qual que é a relação que o cara faz? Ou é quanto ele vai pagar para alguém fazer, ou, de repente, o tempo dele que vai ter que fazer aquilo. Então, quanto que vale a hora do empresário? Então, você consegue ancorar, normalmente, por um preço até muitas vezes maior que o valor que você cobraria para a contabilidade. Então, às vezes, a mesma empresa que está cobrando lá, sei lá, R$ 500 para fazer a contabilidade, você cobra R$ 1.000, R$ 1.500, e esse cara te paga para cuidar do financeiro dele. Ele dá mais valor ao serviço agregado do que da própria contabilidade. Quais são as atividades típicas do BPO? Até onde vai o limite? Porque, assim, hoje existe uma barreira, como ele disse antes, entre o que a contabilidade faz e o que o financeiro faz. Quando tu assume um BPO e tu é contador também, quais são as barreiras quebradas? Até onde o contador vai? Ele mete nota? Ele conselha banco? Ele tem senha do banco do cliente? Essas dúvidas típicas. Sim. Primeira coisa é aquilo. O contador tem que entender que as tarefas são distintas. Não dá para entender que o BPO é um puxadinho da empresa de contabilidade, como tem muito contador que está vendo isso. Ah, eu vou trazer mais esse serviço e vou fazer. Não, isso tem que ser separado. Ou você abre um negócio separado para fazer isso, ou coloca um departamento para fazer isso, mas tem que ser algo separado da contabilidade. Ou seja, o contador tem que continuar com o papel dele de contador. Cobrando, entregando e tal, e o financeiro totalmente distinto. Não dá para confundir os papéis. E qual é o papel do BPO? O BPO é conciliação financeira, contas a pagar, contas a receber. Talvez por regime de caixa ainda, fazendo o fluxo de caixa, atendendo os fornecedores com relação à documentação, deixando a... Te envolve em cobrança do cliente. Pode envolver cobrança. Pode envolver em emissão de nota fiscal. Pode, exatamente. Essas funções operacionais. Parte de tesouraria também. Tesouraria. E muitas vezes... De conselho. Controladoria. Que daí é você gerou o relatório financeiro, sentar com o empresário e ler as informações, interpretar para ele os números. Isso também. Aí fazer um planejamento financeiro e tal. E também, cara, se você é contador, igual eu também sou contador, depois que você tem todas as informações na mão, pô, contabilidade fica muito mais... Sobe o nível, né? Né? Outro nível. Aí você traz isso alinhado, monta uma demonstração de resultado, gera um balanço, prepara as demonstrações, e aí você vai fazer um trabalho de consultoria muito mais aprofundado nesse empresário, né? Show de bola. Muito bem. Então nós estamos indo agora para um quadro, né? De desabafo do Eliandro. É o desabafo. É aquele quadro que você vai se sentir aliviado aqui. É isso. Você sabe que tem umas surpresinhas aqui, né? Desabafo do Eliandro. Esse quadro, tu vai falar... Assim, nós vamos simular clientes teus, né? Ou absurdos aqui. Tu pode falar a verdade que tu sente sobre aquilo sem filtro. Sem filtro. O que vier na tua cabeça. Um contador revoltado, um financista revoltado. Exato. Aquilo que você não tem coragem de falar para não perder o honorário, sabe? Sei, sei. Exato. É isso aí. Faz de conta que são pessoas fictícias, que isso nunca aconteceu. Nunca viu. Exato. Eu tenho umas aqui, tenho, vamos lá. Tenho prejuízo na minha empresa, estou todo endividado, mas não tenho tempo para fazer gestão financeira. Não faça, né? Não faça. Para que fazer isso, né? Continuo endividado, né? Faça mais dívida. O seguinte, pegue o valor que você tem, se você já ganha o valor por mês, arrume um cartão de crédito com isso. O banco vai te dar um limite de 10, 20 mil. Cara, é só somar agora. Você não ganha mais 3 mil. Você ganha 3 mais 20. Você ganha 23 mil reais. E se afunde, né? Em fazer dívida. Para quê? Aí você fica naquela. Paga o cartão e vai levando a vida. Fique desse jeito. Muito obrigado. Adorei o seu conselho. Vamos fazer. Isso. Era o que queria ouvir, né? Se eu estou pagando já imposto para a Receita Federal, organização financeira não serve para nada. Já pago sobre o meu faturamento mesmo. Exato. Para quê, né? Ótimo. Deixa a Receita lá. Eu acho que é bem isso mesmo. O fato é sensacional. Você simplesmente gera a guia, paga. Sua vida é essa. Para que se incomodar, né? Para que a gestão financeira? Paga tudo, minhas contas pela empresa, está tudo bem. Pronto. Isso. E ainda traga as contas da empresa. Fica mais fácil. Tem uma conta corrente bancária só, porque para quê? Dois bancos, né? Mantenha tudo no banco só, é isso. Está muito bem. Você é um padrão de excelência de financeiro para a nossa empresa. Obrigado. Legal. Eliandro, eu recebi 50 mil reais na conta, mas você não declara ele não, tá? Some com ele daí. Ah, tranquilo. Não. Aqui, você veja que a gente é especializado, inclusive, nessas coisas, sabe? Insumir coisas. Né? Insumir coisas, né? O financeiro é isso, né? Então, a gente é especializado. Você pode ver que, inclusive, a gente não gosta muito nem de aparecer, né? A gente gosta de ficar escondido justamente porque é isso. A gente é meio Batman, sabe? Eu digo que o financeiro, ele é meio Batman. Hoje que eu tirei a máscara, atualmente eu estou mascarado, inclusive. Muito bom. Eliandro, pode falar. Não, só mais uma aqui. Eliandro, eu vi que você fez uma proposta para nós aqui de BPO financeiro, achei bem legal, só que você sabe que a minha empresa está endividada e eu já pago os honorários contábeis, né? Não daria para você deixar de cobrar durante um ano e depois você passar a cobrar da gente depois que estiver organizado? Sabe que a gente abriu uma fundação agora, sabe? Então, assim, a gente está fazendo uma assistência social e bem-vindo, você foi o escolhido agora, sabe? Então, a gente vai fazer de graça para a sua empresa. Inclusive, né? A gente quer ver uma forma de te remunerar por isso, porque a gente vai ter um aprendizado com a sua empresa, né? Então, depois você me passa o Pix ali para a gente poder acertar isso. Eu sabia que você era compreensível. Sim, sim, muito. Eliandro, eu posso te pagar só depois que você me fizer lucrar? Com certeza, né? Imagina, inclusive, a nossa proposta dentro da empresa. Você só nos paga depois que você tiver resultado, né? É lucro. É um êxito. Isso, só um êxito. Advogado, exatamente. A nova modalidade. E esse foi o desabafo irônico de Eliandro. Você está sentindo mais aliviado? Que alívio, que alívio. Coração leve, né? Vamos fazer isso mais vezes. Está sempre convidado para vir aqui. Quando estiver apertado, vem para cá que a gente provoca isso em você. O programa de hoje não tem saideira. Não, tem sim. Hoje teremos mais uma vez torta na cara, gente. Vocês gostaram tanto que a gente postou nos stories. Vamos repetir hoje. Eu confesso que eu estou com frio na barriga. Eu já aceitei a derrota, honestamente. O que vier é lucro, cara. O que vier é lucro. Cada um deles tem dez palavras e eles têm que fazer as perguntas para o Eliandro sem revelar qual que é a palavra. Então o Eliandro tem que adivinhar. Ele não sabe quais são as palavras. Cara, eu sou ruim nisso, hein? E quem acertar mais perguntas vai levar a torta na cara quem acertar menos. Então vamos ver. Palavras, apostos, torta e cronômetro ligados. Lucas, um, dois, três e... Está valendo. Passivos. Ativos. Receita. Despesa. Aplicação. Outra. Bolsa. Outra. Fundo imobil... Fundos. Outra. Passo. É... Auditoria. Outra. Mulher. Outra. Porra! É... É... Papéis. Balanço. Gráficos. DRE. Resultado. Passa. BPO. Financeiro. É... Terceiro. Dez segundos. Outra. É... Passa. É... Orçar. Cinco. Quatro. Outra. Três. Papel. Dois. Outra. Acabou! Vamos! Eu tenho uma chance! Agora é a vez do Anderson. Vamos lá. Um, dois, três e... Valendo. Sistema. Financeiro. Outra. É... Usar. Outra. Sistema. Processamento de dados. É alguma palavra, rapaz? Ah, é. Processamento. Pula. É... Banco. É... Digital. Dados. É... Extrato. Boa! É... Arquivos. Outra. Arquivos, né? Papel. Digital. Não. Antigo. É... Arquivo. Outra. É... Organização. Outra. Organização. Desorganização. Dez. É... Dinheiro. Sete. Disponível. Cinco. Disponível. Disponível. Saldo. Dois. Um. E três. É... Botou de poucina em cima da minha cabeça aqui. Bota a boca aberta. Fica facilita, cara. Vai, vai lá. Chega. Chega. Foi. É assim, nesse clima maravilhoso Que encerramos o Festa a Conta de hoje Valeu, muito obrigado Eu acho que o Leandro merecia também uma Um brinde aqui, um brinde a isso Valeu Obrigada